Fala aí galera do Tubo, hoje eu vou deixar mais um vídeo aí pra vocês aí São implementos de um curral né, aí uma xeringa de alvenaria aí Que todos os efeitos trazem bem aí pro gado, pra não judiar do gado né Então aí nós temos aí uns engenheiros aí né Que é o nosso gerente lá da empresa lá que é o José Bento E o nosso veterinário que é o Guilherme E o nosso soldador né, que faz as cancela lá, faz a solda legal lá né Estamos aí, vou deixar o vídeozinho aí embaixo aí pra vocês aí Na descrição do vídeo aí Então se vocês quiserem fazer um implementos aí pro curral aí Pra ajudar aí a melhora do tratamento do gado aí pra não judiar do gado Então temos essa aí né, vamos deixar aí o vídeozinho aí Assista esse vídeo, curte o vídeo viu Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like pra vocês aí Espero que vocês gostem E até a próxima, se Deus quiser Tchau, obrigado Olha aí pessoal Vamos começar a colocar uma zaquinha na xeringa aí A xeringa de alvenaria aí São complementos aí do curral aí né A nova função aí pra melhorar pra não judiar do gado O gado entra bem aí no Então a cancela aqui ó Na boca da xeringa Ela vai trabalhar Aí ela trava naquele poste lá Que tá com aquela cordinha lá no pé dele lá Aí volta Ele vem até Nesse pau aí Aí Daí Tem o outro ali ó Aquela outra cancela ali Aquela outra cancela lá Fecha até Lá no início de madeira lá ó E aí o sistema Aí ó Tem uma passarela né O corrimão aqui pro pessoal Não 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 cair pra trás Nem o gado que vinha aqui pegar quem tiver aqui Né Um sistema muito bem feito aí Que a gente inventou aí Esse aí é nosso amigo É... Guilherme O que é 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 O que é isso? 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 Vai a vaca Olha o sistema da cancela como é que trabalha aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o sistema da cancela trava Olha o raqueirão aí Olha o Zé Bentão agarrado no pé aí Aqui funciona o sistema do brete Olha a vaca aí Prende aí Colocar o brinque da mosca aí Olha a vaca aqui Olha a vaca aí Olha a vaca aí Olha a vaca aí Olha a vaca aí